A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Olha, Bancho, vê se me arrumo uma passagem para São Paulo, não sabe? Que lá eu quando tenho a Esté, o Rafa, né? Eles podem me ajudar. É, eu acho bobagem sua, mas eu vou tentar. E que Deus te ajude, Rosa. Amém. Mas é bom pensar um pouco, porque você nem sequer sabe onde aqueles dois moram. Nem mesmo sabe se eles estão lá em São Paulo, né? Como é que você vai encontrá-los? São quase seis milhões de habitantes. Bom, pouco antes da gente embarcar, né? A Esté foi me ver lá no circo e me falou que estava trabalhando num café. Aí me deu o endereço, né? Eu vou lá e encontro ela, pronto. Está bem, Rosa. Eu vou te dar um endereço de uma foie, um parque de diversões. Mas lá eu tenho alguns conhecidos. Pode procurar-os em meu nome. Obrigada, Bancho. Olha, agora sou eu que te digo, hein? Me deseje sorte. Faço mesmo por mim, Rosa. Que meu contrato vence daqui a seis meses. E não sei se vou conseguir reformar. Como? Então a Diluz ainda não se levantou? Ela diz que quer descansar mais um pouco, porque dormiu massa à noite. Mas eu acho que não é só isso, não. Por quê? Eu vi quando ela tentou se levantar, deu uns dois passos e teve que se segurar na rede. Ela diz que falciou o pé, mas eu sei que foi uma tonteira. E a temosa temando de não querer ir ao médico. Estou dizendo. Ó, eu se fosse o senhor, nem que fosse pra brigar, mas eu levava ela pra uma consulta. Se eu soubesse onde é que tá o barco de saúde, eu... Ontem o rádio deu que ele ia chegar em Tenerife. Ah. E mesmo que tenha saído de lá, o senhor encontra ele descendo o rio. Tá certo, Isabel. Eu vou levar a Diluz mesmo que seja a força. Ô, Isabel, o que tinha de dizer ao Beto que tive uma tontura, hein, menina? Ué, se a mãe me deixou aqui pra te ajudar, é minha obrigação. Pois é, mas agora eu tenho que ir fazer essa viagem rio acima? Vai se distrair um pouco. Só por uma tontura passageira? Não, não é só por isso, não, Diluz. Veja tuas pernas. Já estão muito inchadas. Isso é muito comum na gravidez. Ah, não é, não. Ah, o que podes entender disso, Isabel? Tu és pouco mais que uma menina, és solteira. É, mas eu tô acostumada a ver mulher de barriga, que aqui a maior parte dos partos é a minha mãe que vai aparar as crianças. As gestantes, quando sentem qualquer coisa diferente, correm pra falar com a minha mãe. E se é coisa boba, ela manda tomar um chazinho, né, e liquida o assunto. Mas se ver assim que é mais sério, ela manda que as mulheres percuram um posto de saúde. Ó, ainda há pouco tempo, foi uma dona em Tel, nosso tapiri. Tava perdendo sangue. Ah, mamãe, isso sim é grave. Pois é, a minha mãe nem deixou a dona voltar pro tapiri dela. Mandou deitar, chamou o marido e mandou que ela fosse percurar o médico. O meu pai pediu a canoa do Luiz emprestado e foi em Tel, o posto de saúde mais perto. E trouxe uma enfermeira. A enfermeira ficou lá em casa até a mulher ficar curada. A criança nasceu dois meses depois. Forte, bonita. É um menino. Ela botou o nome de José por causa de minha mãe. E de Raimundo por causa de uma promessa que fez. Se você é Raimundo, vai sendo afiado. Bom, mas esse foi um caso grave. Eu não tenho nada. Tem, tem dor de cabeça e as pernas estão inchadas. E não adianta dizer que só que eu sou criança, que eu não entendo dessas coisas, que eu já ajudei a minha mãe algumas vezes fazendo parto. Ah, tá, tá bem, parteirinha. Na tua idade eu estava brincando com bonecas. De Lourdes, deixa de mentir que eu sei que tu tava era namorando o Tonho. É. E pode, pode me chamar de parteirinha. Que se eu puder estudar, é isso mesmo que eu vou ser. Parteira diplomada. Quem é a parteira diplomada? Ah, essa intrometida da Isabel deitando falação, querendo me aconselhar, uma pirralha. Ela fez muito bem me avisar, de Lourdes. Olha, a canoa está pronta e vamos indo, que eu pretendo voltar ainda hoje, viu? Tá bom. Olha, cuide bem dos pequenos, Isabel. Pode ir descansada, de Lourdes. Boa viagem. Oh, costuma, chegou a sua vez, de Lourdes. Oh, como está, seu Beto? Eu tô bem, doutora, mas a patroa, né, eu vim lhe dar trabalho, né? Nós estamos aqui para isso. Eu achei que podia esperar o barco, mas o Beto, nervoso como é, né? Alguma coisa que não está na ordem certa na marcha da gravidez de Lourdes. Tudo bem, apenas porque eu tive uma vertiga. Não é só, não, doutora. As pernas dela estão inchadas. Tem muita dor de cabeça também. Ah, fez muito bem trazê-la. Agora, por favor, espere lá fora, sim. Ah, sim, senhora, doutora, sim, senhora. Eu devo tirar a roupa, doutora? Depois, depois. Primeiro vamos ver a pressão. A senhora não imagina como eu fiquei contente em saber que voltou para o barco. Eu pensei que fosse ficar no Pará. Ah, não, não. Eu fui apenas visitar o irmão. Oh, mas tu encordaste, além da conta de Lourdes. O teu braço, oh! E então, doutora? É, a pressão está alta. Deixe-me ver as pernas. Faz muitos dias que estão inchadas assim? É, faz mais de uma semana. Eu não quis dizer nada ao meu marido, achando que não era nada de importância. Pois fez muito mal. Dores de cabeça? Sim, às vezes. Oh, de Lourdes, está aqui para ser examinada. Fale com franqueza. Bem, nessa última semana, quase que diariamente. Tonteiras? Sim, nesses últimos dois dias com frequência. Bem, vamos precisar fazer um exame de urina. Mas a laboratorista está com os exames urgentes. Mas eu creio que depois de amanhã estaremos em seu seringal. Olha, eu vou lhe dar um vidro especial para colher o material. Pelo rádio saberá o dia certo da nossa chegada. Então, nesse dia... Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Faça o favor de entrar, Sr. Beto. Fez bem em trazê-la imediatamente. Oh, doutora, só porque eu estou com as pernas inchadas e tenho tido dor de cabeça... A pressão está alta. Eu acredito que esteja com problemas nos rins. Poderia ter tido um ataque de eclâmpsia. E isso é grave, doutora? A eclâmpsia é muito grave. A pessoa cai com convulsões. Credo. Então é ataque mesmo, né? É, sim. A parturiente poderá ficar em estado de coma, sem reconhecer ninguém. Credo, eu não pensei que estivesse correndo esse risco. É, mas pode ficar descansada que com os remédios que vou lhe dar, logo, logo estará boa. Mas se eu tivesse tido essa tal de... como é que se chama, hein? Eclâmpsia. Eclâmpsia. Olha, poderia ter perdido a criança, entende? Sem falar nos riscos que iria ocorrer sua saúde. A doutora acha que ela vai ficar boa, acha? Claro, claro que vai. Basta seguir as minhas recomendações. É, mas não vai me mandar ficar deitada como a comadre Zefa mandou, não é? Quem é essa comadre Zefa? É uma cabuca que serve de parteira para as mulheres quando não tem um quem recorrer, não sabe? Ah, pois então conserve essa mulher em seu seringal. Ela parece entender do trabalho que faz. Olha, repouso absoluto, hein? Ah, não. Comida sem sal. Isso eu já tenho comido com muito pouco sal. É, mas até segunda ordem, nada de sal. Eu garanto que vou emagrecer. É, está precisando mesmo disso. Pois deve ter feito extravagâncias. Ah, eu não digo, Delurdes, eu não digo. Outro dia, doutora, ela estava temando de comer carne seca. E achou que eu que era implicante, não sabe? Muita vontade, Beto. Mas está avisada, Delurdes. Agora, nenhuma pitada de sal, hein? Fiscalize, seu Beto. Pode deixar comigo, doutora, pode deixar. Bem, eu vou lhe dar uns comprimidos para abaixar a pressão e outros que são diuréticos. Para quê? Precisamos limpar seus rins. E logo que chegarmos em seu seringal, vamos fazer o exame de urina. Doutora, e a criança? Está bem. Imposição correta. Nada acontecerá ao seu nenense seguir as minhas ordens. Ah, ela vai seguir, doutora. Nem que seja, precisa amarrar ela na rede. Mas toma perto e as correias muito fortes que pode prejudicar a criança. É, minha marra, experimenta para ver se tu é homem, experimenta. Bom, Delurdes, eu tenho muita gente para atender. Deus lhe pague, doutora. Deus já me pagou me permitindo ter esta profissão que adoro. A doutora Ivone já voltou das férias. Ah. Ela disse que a comadre Zefa estava certa quando me mandou repousar. E eu? É, eu estou com a pressão alta. E deu remédio? Claro que sim. Olha, esses comprimidos são para tomar três por dia. Agora, esse outro aqui é um diurético. É. E também mandou que eu coma muita fruta, principalmente laranja. Sim. Tome limonadas e que se eu encontrar abacate, coma também. Essa dieta está boa para mim, que eu gosto tanto de fruta. É, mas também disse, sabe, Isabel, que a comida para mim tem que ser sem sal. Ah. Então se chama o sermã para mim. E repouso, não é assim? Por isso vai agora mesmo para a rede, Delurdes. A doutora Ivone recomendou repouso, mas não mandou eu ficar deitada. Acho que se eu ficar sentada, também estarei repousando. Ela disse que pode ficar sentada? Ah, não disse, mas isso nem precisa dizer. Vá se deitar e deixa a casa comigo. Oh, gente, como é que não trabalha aqui? A última vez que ela foi me ver, me deu este endereço aqui, ó. Mas desce, menino. Tem cabelo castanho, corpo bem feito. Ah, não, não. Esse trabalho já saiu. Não trabalha mais aqui, não. Espera aí, esse menino. E de onde é que eu vou encontrar ela? Ah, eu não sei, não. E por favor, a senhora já está trabalhando o trabalho aí. Ah, tá bem. Eu já estou saindo, grosso. Ai, minha nossa senhora. E se eu não encontro a Esther, que é essa que me deu aqui o endereço, que eu sabia que trabalhava aqui, como é que eu vou encontrar o Rafa, minha gente? É mais fácil acertar na loteria do que encontrar um conhecido nessa cidade da peste. Olá, Rafa! Há quanto tempo! Vamos entrar? Não, dona Andréia, não. Sei que o sábado é dia de descanso. Mas só no sábado e no domingo é que tem uma folguinha. É, realmente. Eu vou passar o fim de semana em Santos, porque lá a temperatura é de estar um pouquinho melhor, né? Mas eu tenho alguns minutos para você. É só o que eu preciso, dona. Olha, eu vim lhe trazer um dinheiro por conta do que estou lhe devendo. Mas eu lhe disse que não tinha pressa. A senhora falou. Mas eu aceitei o empréstimo com a condição de amortizar um pouco todo mês. Ontem mesmo eu paguei a escola, a dona do quarto de Tom Morando, e vim lhe trazer a prestação. Agora, o que sobrar é o equilíbrio para passar o mês, né? Se quiser deixar para outro dia, outro mês... Muito obrigado, dona Andréa. Olha, o meu pai sempre disse que os bons negócios faz bons amigos. Dinheiro no bolso faz cócega. E a gente gasta sem sentir. É isso mesmo. Você só trabalha, estuda, dorme. Nenhuma diversão. Ah, hoje eu vou fazer uma extravagância. Hoje eu vou um cineminha. Muito bem. Porque o homem precisa de diversão de vez em quando. Hoje vou para ver uma antiga colega dos tempos que eu estava no circo. Ah, o encontro, não é? Não é bem assim, não, né? Eu vou ver uma fita brasileira que ela trabalha. Ela é artista de cinema. Qual é o nome? O nome dela é Esther. Mas não aparece na fita, não, senhora. Ela aparece diversas vezes, mas sempre de longe, sabe? Assim, disfarçada. Olha, de peruca, pintada e vestida roupa igual a mocinha da fita. Ela faz as cenas perigosas, como se é atirada de uma janela, se é atropelada por um automóvel, as coisas assim, né? Ah, eu entendo. Ela substitui a atriz nas cenas perigosas. É, sim, senhora. É a que se arrisca. Ninguém sabe que ela existe. Mas eu sei. Mato saudades que ela foi uma boa amiga. Foi? Foi. Mas é passado. Gente que anda do nosso lado há algum tempo, depois cada um para o seu lado, né? Como a coitada da Rosa. O Pancho respondeu uma carta que eu escrevi para ele e contou que a Rosa veio para São Paulo para me procurar e procurar a Esther. Coitada. Deve estar perdida, sabe? Sem lugar para ficar. Acho até que está passando fome. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu E Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu Obrigado.